Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. A Justiça Federal acatou o recurso da Eletrobras Amazonas Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e autorizou a cobrança do reajuste de energia elétrica no Estado. O reajuste havia sido suspenso por decisão liminar depois do pedido de órgãos de defesa do consumidor no fim do ano passado. Para os consumidores residenciais, o reajuste deve ser de 38,8%. E para os consumidores de média e alta tensão, será de 42,55%. A decisão do desembargador federal, Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, autorizou a cobrança do valor retroativo referente ao consumo do período em que o reajuste estava suspenso. A Eletrobras decidiu parcelar o retroativo em seis vezes. E as parcelas deverão vir nas faturas emitidas a partir do dia 1º de fevereiro de 2016. A Polícia Civil divulga imagens de assalto em Novo Ayrão. Interrupção de água deve prejudicar 30 bairros na capital nesta quarta-feira. Incêndio de grandes proporções atinge quatro embarcações em Iranduba. Veja no nosso resumo de notícias. Na noite de ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu um estaleiro na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. De acordo com funcionários, o fogo teria começado depois de uma explosão causada por uma bateria que estava carregando no camarote de um dos barcos. As chamas teriam atingido galões de tintas altamente inflamáveis. Os funcionários ainda tentaram conter o incêndio, mas o fogo se propagou e atingiu três barcos e um motor de recreio. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros entraram em ação e evitaram que o fogo chegasse às embarcações de grande porte. Ninguém ficou ferido. Em Manaus, mais de 30 bairros das zonas norte e leste terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira, de meia-noite até às duas horas da tarde. A parada se deve à manutenção do complexo de produção de água da Ponta das Lages, no Puraquequara. O fornecimento só deve voltar ao normal 24 horas depois do término dos trabalhos. Jorge Teixeira, um, dois e três. São José, um, dois e três. E Armando Mendes são alguns dos bairros que terão o fornecimento de água prejudicado. E nessa segunda-feira, três homens, dois deles armados, assaltaram o supermercado em Novo Airão, no interior do estado. As câmeras de segurança registraram o crime. Nas imagens, os bandidos rendem os donos do supermercado. No momento em que eles abriam o local, os suspeitos conseguiram fugir com a quantia de 15 mil reais. Nenhum deles foi identificado ainda. Quem tiver informações sobre os suspeitos deve ligar para 181. E a polícia prende homens acusados de assaltos em Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Márcia, a polícia militar prendeu e apresentou, agora há pouco, aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, Fernando da Silva Valente, 27 anos, e Lúcio Miranda Costa, 18 anos. Eles são suspeitos de estarem realizando assaltos aqui em Parintins, nesta moto bróis preta com a placa 2962, OAC 2962. Quem comandou a prisão dos dois foi o sargento Lima Andrade, que conversa com o Boletim Tempo. Bom, tivemos informação, via linha direta, que dois elementos tentaram fazer um assalto no comércio, aí na Rua 10, no bairro da União. A gente desloqueou até lá o comércio e realmente entramos em contato e o cidadão disse que eles tinham pegado o rumo, direção ao Castanheira. Aí fomos atrás e conseguimos ter êxito, né? Quando a gente ia para o Castanheira, eles vinham de lá e fizemos a apreensão do mesmo, levemos até o cidadão onde foi, que teve o assalto, e ele reconheceu os dois. A dupla será ouvida ainda hoje à tarde pela doutora Ana Denise Machado e depois ficarão à disposição da Justiça. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. O motorista Brian Siqueira, acusado de atropelar e matar o biólogo Rodrigo Elias Costa, na última quarta-feira, no Parque 10, Zona Centro-Sul, foi exonerado da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, na tarde dessa segunda-feira. De acordo com a SSP, o titular da pasta, Sérgio Fontes, assinou o decreto de exoneração nessa segunda-feira e deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado. Na edição de hoje, Brian era servidor temporário da Secretaria há quatro meses, onde exercia a função de técnico de apoio. Ele trabalhava na reprodução de materiais do órgão por meio de xerox. Segundo Sérgio Fontes, Brian faltava muito e a demissão dele já era anunciada. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, ProUni. A consulta das bolsas e inscrições devem ser feitas pelo site www.prouni.mec.gov.br até a próxima sexta-feira. O ProUni oferece bolsas parciais ou integrais em universidades para estudantes de baixa renda. O resultado deve ser divulgado no dia 25 de janeiro. O julgamento do processo contra o governador José Melo, do PROS, que apura compra de votos nas eleições foi adiado. Houve manifestação de grupos sociais a favor do governador em frente à sede do TRE. Grupos sociais indígenas de todas as zonas da capital se reuniram em frente à sede do TRE. Com faixas e cartazes, eles fecharam a Avenida André Araújo na zona centro-sul em protesto contra o processo, que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. E a gente vê como liderança comunitária, vários movimentos aqui, o que está sendo prejudicado no nosso estado. Uma crise imensa no país e um governo destabilizado por causa de uma briga jurídica. A coligação vencedora das eleições para o governo em 2014 é objeto de processo de cassação proposto pelo grupo adversário. Cinco juízes já manifestaram voto favorável. O julgamento estava suspenso depois de pedido de vista ano passado e voltou à pauta hoje, na primeira sessão do tribunal. Mas por entendimento da mesa, a votação foi adiada para a próxima segunda-feira. Adiado o julgamento deste processo. É que dois membros da mesa estavam ausentes. A presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes, e o juiz Didmo Santana. Há um consenso entre a corte que, nesses casos, a votação só deve ser feita com a presença de todos que iniciaram o processo. O advogado da coligação Renovação e Experiência, que moveu a ação contra Melo, discordou da decisão. O TRE definiu na questão de ordem que se alguém tiver votado, não é necessário aguardar o retorno de quem já votou. Neste caso, a questão do doutor Didmo cairia exatamente dentro da questão de ordem. Ou seja, o doutor Didmo já expressou o voto dele, não seria necessário aguardar o seu retorno. Mas para a defesa, o ato faz parte de um entendimento compartilhado pelo colegiado. E caso se confirme a cassação, há recursos para contestar a decisão. Os recursos são algo que a gente precisa ver como o julgamento vai ser concluído. Ou seja, não só se se confirmar a cassação, mas também se houver reversão ou qualquer coisa parecida. O fato é que a gente precisa ler o acordo para entender o que está lá, para saber se cabe embargo de declaração, diante de algum vício embargável, se o recurso é diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral. E a Pastoral da Juventude de Manaus promove Semana do Jovem Líder. O objetivo é formar lideranças de base da pastoral. Antes do seminário, um momento para recordar a vida através da presença de Cristo. Música Representando Ciro Pascal, a juventude abriu a programação com o Rito das Luzes. É uma celebração que a Pastoral da Juventude já vem adotando há algum tempo, que é a oração do ofício divino da juventude, que foi retirada do ofício divino das comunidades. E tem essa parte de virgília, que a gente acende as luzes, relembrando que Jesus Cristo é a nossa luz, é o nosso caminho. 600 jovens de 13 a 19 anos, que integram os 12 setores da base pastoral da Arquidiocese de Manaus, participam do evento. Será uma semana de oficinas voltadas para liderança, projeto de vida e políticas públicas da juventude. E no primeiro dia, o Ano da Misericórdia foi o tema da palestra da noite. Esse ano não é para a gente ensaiar a misericórdia, senão que para nós retomarmos um modo de vida que é próprio do Evangelho, que é próprio do agir de Jesus, que é próprio do agir de Deus. Os jovens de toda a igreja tem que ser sinal desse agir, desse amor, dessa misericórdia de Deus. Para eles, o momento de união e Eucaristia com Cristo. Aqui, eles vão se preparar para se tornarem líderes de jovens. Você aprende como métodos para estimar os jovens, para manter esse jovem na igreja, o que é difícil hoje em dia. Andrew só tem 16 anos e participa pela primeira vez do seminário. Eu vim para cá pelo meu grupo, que eu quero ser coordenador ou catequista futuramente. Eu quero aprender muito para poder ele levar mais sabedoria para os outros. A programação encerra às 9 horas da noite, dessa sexta-feira, com a apresentação cultural da juventude. São 10 horas e 5 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5, no programa Agora. Um ótimo dia para você e a gente se vê já já.